Música Bem, o Grupo de Educação e Estudos Ocológicos, o GEOM, ele já tem 25 anos. Ele surgiu da dificuldade que tínhamos em exercer a especialidade no Ceará, já que a maioria dos pacientes que nos procuravam na década de 80 eram pacientes com câncer avançado. Como a Europa, através da Organização Mundial de Saúde, implantaram a partir da década de 50 programas de educação para a comunidade, nós achamos que se nós conseguíssemos implantar programas semelhantes no Ceará, a gente atingindo, inclusive, as crianças das escolas públicas. Nós teríamos pessoas que seriam multiplicadores das informações, seriam futuros cidadãos que conheciam um pouco dos sintomas do câncer e ajudariam na tentativa do diagnóstico mais precoce da doença. O GEOM, quando foi fundado em 1987, ele funcionava no estudo do câncer do Ceará. Quando eu entrava na faculdade de medicina como professor, nós transformamos o GEOM numa extensão do departamento de cirurgia, que ele ainda é, até hoje, como entidade não governamental, sem fim lucrativo, em extensão daquele departamento. E a partir do esvaziamento de uma escola pública do município de Fortaleza, que funcionava nesse prédio, mantido pelo Lions Club Parquelanga, nós fomos convidados para implantarmos um projeto de controle de câncer de mama no bairro de Rodolfo Teófilo. Paralelamente, o Lions Club Internacional, que visitou o projeto aqui, demonstrou interesse de ajudar no controle do câncer de mama local e doou um mamógrafo de última geração, que funciona no que nós chamamos Unidade Diagnóstica Ambulatorial em Mastrologia, uma UDAM, onde a população de uma determinada região recebe assistência, educação, oferta de exames para diagnóstico e encaminhamento para adequado àquelas que têm suspeita de câncer. Na universidade, nós implantamos a disciplina de Oncologia. E para os profissionais de saúde não médicos, nós passamos a realizar anualmente um curso de Oncologia Básica, onde os conhecimentos sobre os sintomas mais comuns do câncer, sobre os métodos diagnósticos, sobre o controle da doença, eram repassados para esses profissionais. Já treinamos mais de 4 mil profissionais de saúde em Fortaleza e esperamos que, dentro de algum tempo, a gente consiga avaliar o que esse curso trouxe de benefício. Há 15 anos, foi desenvolvida uma técnica para a identificação do linfonólicitinela para os tumores de pele, os melanomas e para o câncer de mama. A vantagem dessa pesquinha do linfonólicitinela é que, se o paciente não tem ainda, clinicamente, as cadeias regionais, axila, virilha, pescoço, comprometida pelos cânceres de pele, ou então as axilas, no caso do câncer de mama, a partir do estudo desse linfonólicitinela, não precisa fazer o esvaziamento dessas cadeias, diminuindo muito a morbidade do tratamento do câncer, principalmente do melanoma e do câncer de mama. Desenvolvemos um modelo animal nesse laboratório, o Laboratório de Saúl Godenberg, em homenagem ao professor Saúl Godenberg, que é o pioneiro da pesquisa no Brasil, e terminamos encontrando o modelo ideal na cadela, onde nós conseguimos demonstrar que poderíamos desenvolver nela um campo de treinamento para os cirurgiões de nossa cidade, principalmente na pesquisa do linfonólicitinela da mama. Projeto como esse pode ser usado em qualquer cidade de 80 mil habitantes, 50 mil habitantes, ou macro-regiões e micro-regiões do estado, e a partir disso aí nós conseguimos fazer com que todas as mulheres acima de 50 anos tenham cobertura mamográfica no nosso estado. Legenda Adriana Zanotto